Música Eu vi aqui pressão arterial, que é a pressão alta Eu vi pressão alta Deu pressão Fora do controle E nós vamos orar Também outras Enfermidades Outras enfermidades Nós estaremos orando Para que a mão de Deus Toque em você Não aceite nada que vem do inimigo para a tua mente Porque ele quer colocar coisas na tua mente Que você não tem dentro de ti Anule a palavra dele Fique com a palavra de Deus Todo mundo aí já recebeu o óleo da missão? Então, coloque a sua mão aí no seu coração Pai, nesta noite queremos te agradecer Porque o Senhor é o Pai da medicina Todas as doenças, Senhor Tu tens autoridade para curar Seja espiritual Seja emocional E seja física Pai, em nome do Senhor Jesus Nós reapreendemos todo medo Toda síndrome do pânico Toda depressão Toda opressão Toda ansiedade Toda preocupação Que a tua mão já está estendida A tua mão saradora Meu Deus Nós reapreendemos todo problema nos rins Todo problema, Senhor Na bexiga Todo problema, meu Deus Na próstata Todo problema, meu Deus Na região estomacal Intertino grosso Fino e delgado Em nome de Jesus Pedra na vesícula Remanto Cobla De face Pulmões Sejam limpos Pelo poder e autoridade Do nome de Jesus Problema na coluna Problema na circulação Sanguínea Remai De calabai Axurim Calamanto De flai Dor de cabeça Constante Enxaqueca Remanto De flos Minei De calabai De face Cai por terra Toda dor constante Cai por terra, Senhor E no nome de Jesus Esse problema Na visão Esse embaçamento Na visão Joga por terra, Senhor Joga por terra Laucoma Estigmatismo Arai Tio de flas Teremi Tio plova Narasúria Arai Covalabahai Corpo cansado Pernas cansadas Tire meu Deus Em nome de Jesus Problema nos ossos Os ossos enfraquecidos Meu Deus Coloca cálcio Nesses ossos Nesses 206 ossos Aí meu Deus Arai De calabai Axurim Calamant De flai Nós repreendemos Toda doença Toda febre Toda doença Senhor Na corrente sanguínea Todo vírus Vírus da gripe Vírus da dengue Tereitio Com Blahai Assúria Teremitio Colesterol Bom Meu Deus E que No corpo Do teu filho E da tua filha Estejam Controlados Pelo poder E autoridade No nome Do Senhor Jesus Tira a preocupação De alguns Corações Aqui Meu Deus Tira meu Pai Recai Delemante Deflou Semante Derai Tira meu Deus Tira toda Preocupação Tira Pai Toda seta Que vou De dia e de noite Todo o laço Passarinheiro Tudo aquilo Que o inimigo Projetou Para tentar Destruir a tua filha Em o nome De Jesus Nós lançamos Por terra Nós declaramos Nós decretamos A derrota Do inimigo A derrota Dessa enfermidade E a cura Divina Esta noite Rai Deflá Somundere Rai Todo o trabalho Feito Para amarrar Os caminhos Da tua filha Nós quebramos Meu Deus Pelo poder E autoridade Do nome Do Senhor Jesus Para que o caminho Da tua filha Esteja limpo E livre E ela venha Conquistar Aquilo que ela tem Colocado Nas tuas mãos Meu Deus Meu Deus Desfaz a obra Do inimigo Desfaz a obra Do inimigo Desfaz a obra Do capiroto Meu Deus O que ele tem Planejado Lança por terra Porque o Senhor É maior Quebra os grilhões Nesta noite Pai Fecha As sepulturas Meu Deus Fecha As sepulturas Livra De acidente Pai Em o nome Do Senhor Jesus Nós declaramos A vitória Para tua filha Para as tuas filhas Também Nós declaramos Também a vitória Senhor Para os teus filhos Esta noite Esta noite Faz meu Deus Isso mesmo Faz Acontecer O Senhor É maior O Senhor É maior O Senhor É melhor Quero dizer Para a irmã Maria Irmã Maria Você ainda vai receber Muitos convites Muitos convites Ainda O teu tempo Vai importar E vai aumentar Para a obra De Deus Eu vi vários convites Surgindo para você O nome do Senhor Vai ser glorificado Na tua vida Porque é o tempo Da prova Irmã Vai acabar O tempo Da prova Irmã Eu vejo Uma guerra Espiritual Eu vejo Uma batalha Travada No meio Da tua família Tere Muitos Pai Remã Tudecova Lavai Assúria Mas Fica tranquila Fica tranquila O Senhor Vai dar Vitória O Senhor Vai dar Vitória O Senhor Vai dar Vitória Tem o tempo Da prova Mas também Vai ter o tempo Da alegria Sobre a tua vida Ele vai mostrar Para ti Quando tu estiver Estou cantando Ele vai mostrar Para ti O que ele vai realizar O que ele vai fazer Os teus olhos Vamos presenciar Presenciar Entre o mundo E reflá E para mim De flá Sia Porque eu vi Você triste Em alguns momentos Lá na tua casa Eu vi Você triste Ramai De Kovala Bahai Você pode pensar É porque o Senhor Foi lá visitar O pastor Não, pelo contrário Não sei Onde tem Maria Mora Só para você ter uma ideia Ramai De Kovala Bahai Faz muito tempo Que eu não Veio ela Faz muito tempo Para mim De flá Mas o Espírito De Deus Está acompanhando O caso dela Mas a tristeza Vai cair por terra No nome do Senhor Jesus O tempo de vitória Vai chegar sim O tempo de conserto Vai chegar sim Porque Deus Vai trabalhar Nos corações Ele é especialista Para transformar Caráter Remitio Flum Vai glorificando a Deus Quanto mais glorifica Mais Deus fala Mais Deus faz Só persevera Irmã Só persevera Continua buscando Continua dizendo Senhor É Tu que faz Eu não faço Que as pressões altas Que as pressões altas Caiam por terra Que gera Que gera até dor de cabeça Meu Deus Por causa E tanto quando ela sobe Veio e teflá Seu manto Rebaio Convala Baixúria Terra Manto depló Seu manto Tecai Deplácia Nós lançamos Por terra Em nome de Jesus Amém 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 Amém